A primeira pergunta é do João Vitor do WSports, o que na sua opinião fez a diferença para essa evolução do time do Botafogo pós-parada? Cara, na verdade eu acho que a união, todos nós sabíamos da responsabilidade que teríamos, estávamos numa colocação muito difícil e todos tinham essa consciência. Durante o período da pandemia, trabalhamos bastante, tanto individualmente como também em grupo, no caso via online, então eu acho que aquilo ali ajudou bastante, sabe? As conversas que a gente teve durante esse período também, as orientações do professor e dos demais da comissão técnica, acho que quando a gente voltou a gente sabia que a gente tinha que dar algo a mais e isso ficou provado no jogo contra o Guarani, que a gente fez uma grande partida, acho que ali foi o que nos tirou daquela zona que nos incomodava e ali a gente conseguiu a permanência. Legal. Agora a pergunta do Reginaldo Decares, da CNN. Darley, o que significou para você, que está há tanto tempo no clube, essa permanência do Botafogo na primeira divisão do Paulista? Ah cara, para mim significou muita coisa. Eu tinha passado por isso também no ano passado. Nos momentos finais, no ano passado, a gente sabia que precisava de algo mais, assim como esse ano, só que a gente tinha um algo a mais, que também era o apoio da torcida, né? Eles fizeram aquela ida para a Mirassol e a gente sabia que não teria isso esse ano, então teria que ser diferente. A gente colocou ali mesmo o coração, a gente sabia que não estava tão bem fisicamente, mas mentalmente a gente teria que estar. Tecnicamente, a gente também não pôde trabalhar bastante. Então, cara, para mim significou muita coisa, porque Botafogo é um time grande e time grande merece ficar na primeira divisão. E graças a Deus, cara, e muita dedicação de todos, a gente conseguiu. Perguntando de novo do Reginaldo Decares, Darley, por que você acredita que o Botafogo sofreu tanto nesse Paulista, diferente do que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Botafogo sempre figurou entre os dez primeiros e brigou pelo acesso praticamente até o final? É, todos sabem que teve muita mudança, né, cara? É difícil começar do zero, isso todos sabem. E a gente acabou oscilando muito no campeonato. Não começamos bem, o que também deixa o psicológico um pouco abalado. Então, eu acho que para esse Campeonato Brasileiro a gente tem que começar focado, né? Sabendo da nossa responsabilidade, sabendo, né, da grande camisa que a gente carrega. Então, a gente tem que começar focado, né, já para não acontecer isso mais. Assim como foi o ano passado, a gente começou bem, brigamos pelo acesso até as rodadas finais. Esperamos, né, fazer um ótimo campeonato e brigar lá em cima. É muito ruim brigar lá embaixo, tanto para o psicológico, tanto para a semana de trabalho. Então, a gente espera, né, fazer uma grande competição e estar sempre brigando ali em cima. O que o Botafogo precisa fazer para estrear bem contra o Cruzeiro, né? Cara, é continuar evoluindo. É chegar ali dentro de campo e cada um dar o seu melhor, né? A gente sabe que é uma grande equipe, né? Eu sou mineiro, acompanho muito também o futebol mineiro. Conheço, né, a grandeza do Cruzeiro, mas aqui também tem um grande clube e que a gente tem que representar da melhor maneira possível. Esse é o nosso pensamento, pensamento de todo o grupo. E a gente espera ir lá e já conseguir, né, os três pontos, que é muito importante começar essa competição ganhando, assim como foi no ano passado. Então, a gente espera ir lá, né, fazer uma grande partida e conseguir os três pontos, cara. Bom, agora a pergunta do Nando Medeiros, da Rede Fé. Daria, o Cruzeiro é um time que passa pelo pior momento de sua história, dentro e fora de campo. Mas, inegavelmente, é um time de camisa. É possível entender que uma vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro pode trazer a confiança de que a Série B será bem diferente do que foi no Paulistão? Cara, claro. Eu falo que vitória traz confiança, né, para o jogador, para o clube, para os torcedores. Então, claro que uma vitória contra uma grande equipe no primeiro jogo seria muito importante para a gente dar uma sequência no campeonato. Mas o campeonato não se resume em uma partida, né. Então, a gente tem que começar focado e continuar focado. Esse é o nosso objetivo, que é colocar o Botafogo, como eu falava sempre, no lugar mais alto, onde merece estar. Então, a gente vai trabalhar bastante para isso, já começando nessa partida contra o Cruzeiro. Agora, a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV. No Paulistão, o Botafogo teve uma das defesas mais vazadas. Como mudar isso para a Série B do Brasileiro? Então, teve alguns jogos, né, que a gente desorganizou bastante. Onde que sofremos gols, o psicológico durante a partida, acho que no geral pesou bastante. Então, a gente vem de uma evolução. Isso não sou eu que estou falando, são os números que falam por si próprio. E eu acho que é continuar evoluindo, né. É estar um time bem compacto, observando o que o professor vem sempre falando com a gente. Porque quando toma gol, não é só lá atrás, então começa ali da frente. Então, a gente tem que estar bem compacto, né, bem organizado, para que ele possa minimizar o máximo, né, o número de gols. E pelas últimas partidas, a gente viu que está um time mais organizado, um time mais compacto. E a gente vai trabalhar para isso, né, sofrer o menos de gol possível para sempre estar ganhando as partidas, né. E esse é o nosso objetivo, os três pontos sempre. Ok. Você é um dos destaques do time que tem a confiança do vencedor. O Darley confia que o Botafogo vai fazer uma boa Série B nessa temporada? Eu confio sim, confio sim. A gente vê ambição aqui dentro do clube. E eu sou um cara ambicioso que nunca estou satisfeito, né. Então, eu quero estar passando também isso para os meus amigos, né, para os meus companheiros. E, cara, eu confio muito que a gente vai fazer uma grande competição. Espero, né, estar podendo contribuir da melhor maneira possível. E é isso, cara. Como eu falo sempre, colocar o Botafogo lá em cima. E juntamente com todos, né, companheiros, comissão, diretoria, torcida, que a gente possa estar sempre, né, comemorando algo vitorioso aqui dentro. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti